Benefícios do Abraço Já se comprovou que todos nós necessitamos de contato físico Para nos sentirmos melhor E uma das formas mais importantes do contato físico É o abraço, um abraço sincero Quando nos tocamos e nos abraçamos Levamos vida, energia aos nossos sentidos E reafirmamos a confiança dos nossos próprios sentimentos Algumas vezes não encontramos as palavras adequadas Para expressar o que sentimos E o abraço é a melhor maneira Às vezes Que não nos atrevemos A dizer o que sentimos Seja por timidez Porque os sentimentos nos abassaram Nesses casos Pode-se contar Com o idioma Dos abraços Os abraços Além de nos fazerem sentir bem Empregam-se Para aliviar a dor A depressão E a ansiedade Provocam alterações Fisiológicas Positivas Em quem toca E em quem é tocado Aumenta a vontade de viver Nos doentes Quando você dá um abraço sincero neles É importante saber que os abraços São necessários Para o desenvolvimento Manter-se são E para crescer Como pessoa O que nos dá um abraço? Nos dá proteção Sentir-se protegido É importante para todos Mas é o mais Importante para as crianças Para os mais velhos Que frequentemente dependem Do amor de quem os rodeia E os abraça O abraço da segurança Todos necessitamos De nos sentirmos seguros Se não conseguimos Atuamos de forma ineficaz E as nossas relações interpessoais Declinam O abraço Nos dá confiança A confiança A confiança faz-nos avançar Quando o medo se impõe Ao nosso desejo De participar Com entusiasmo Em algum desafio da vida O abraço O abraço Nos dá força Quando transferimos A nossa energia Com o abraço As nossas próprias forças Também aumentam A uma troca de energia O abraço O abraço Traz saúde O abraço O contato físico E o abraço Partilha uma energia vital Capaz de sanar Ou aliviar Doenças Enfermidades O abraço O abraço É autovalorização Através do abraço Podemos transmitir Uma mensagem De reconhecimento Do valor E excelência De cada indivíduo Portanto, amigo Use o abraço Como uma maneira De você se externar Com carinho Com atenção Com amor Faz E diz Muitíssimo Quem abraça Teu amigo Quem abraça Os teus entes queridos Quem abraça As tuas crianças Quem abraça O teu animal De estimação Está desfrutando De um bem-estar Imenso Então, amigo Nos abracemos Sempre Com Deus No coração O teu animal O teu animal É um bem-estar